Parados aí, eu tenho a fruta médica do Bloxfruit E se vocês não deixarem o like no vídeo, eu vou usar ela em vocês Não, menino, não faz isso Então deixa o like, senão eu vou comer essa fruta 3, 2, 1 Deixa o like Ué, vocês dois não deixaram? Deixa o like Não deixaram não Aqui Meu Deus Ok, o que é Bloxfruit? É o dia da perdida Miri, tu não conhece o das frutas? Não É um dos jogos mais famosos do Roblox Do Roblox? Sim Nunca nem vi Eu tô aqui, eu entrei e escolhi um time piratas, marinheiros Piratas, ele sempre é do time dos piratas Vamos lá, vira pirata então Tu vai me ensinar a jogar esse jogo, Estêvão? Vó Tu vai me deixar muito pro hoje Sim, eu vou pagar a conta de vocês dois Ok, eu já tenho Eu já tenho a conta do padre, eu sou pro Eu é nível 9 Eu duvido, o Estêvão não vai conseguir me ajudar Eu sou muito noob What? A gente nasceu Por que que eu tô magrinha assim? Ai, que legal É o Brookhaven Eu vou já colocar aqui a minha casinha numa... Uai, não dá pra entrar na janela Não dá pra entrar na minha ilha Eu tô em outra ilha E olha só lá pra cima, pro céu O que eu vou aparecer? O Estêvão tem 2 milhões e meio de inscritos De recompensa Uau, pessoal, ajuda o Estêvão a chegar em 3 mil inscritos aí Olha só 3 milhões de inscritos Qual tá a recompensa? Ali embaixo Ali embaixo Da mesa? Da tabela Ai, eu tô no último Zero Meu Deus Até eu sou meus proc, Amine Ela é noob Tá em 100 Ok, tamo passeando no Brookhaven E eu corro muito esquisito Me aproxima Que tu é atrasada pra chegar na escola Ai, tá Uhul A Minnie tá lá na ilha dos noobes Meu flash Por que tu é o flash, Estêvão? Super herói Porque eu sou muito rápido Subiu Meu Deus, ele desapareceu Só viu por Deus Que maneiro A noob da minha tá em outra ilha Meu Deus Pra te começar primeiro Eu vou te dar um código Pra tu poder ganhar mais XP E é pro código também pros inscritos aí Coloca bem aqui Nesse passarinho azul Passarinho azul do Twitter JCWK Tentar Pronto Ganhou XP Termina em 20 minutos A gente tem que acabar esse vídeo Em 20 minutos, Estêvão Primeiro, a Minnie tem que pegar Essa missão aqui Missão com o Piratinha E confirmar Que eu vou lá buscar a Mila Por favor Selecione uma missão Esquece Bandidos Recompensa 350 robôs Eu vou ganhar de verdade Pra minha conta Confirmado Missão acerta Ela é muito noob Onde você tá, Tevão? Eu tô lá buscando a Mila Mas ela tá na cidade Que é a cidade dos noobes Olha só Então Como eu fiz isso? Estêvão Para de enrolação Dá logo aí Frutas míticas Pra mim e pra milha A gente sabe Que todo mundo E tem muitas O nome do jogo é fruta Será que a gente tem que pegar na árvore? Não, Minnie A gente tem que girar uma fruta Pra poder ter a sorte De conseguir fruta Igual Essa fruta O que? Isso daí é um leopardo? Sim Só que eu não consigo tropar Olha só Isso é um animal Isso não é uma fruta Animais não nascem árvores O Estevão ativou a fruta leopardo E agora Vamos descobrir Qual super poder O Estevão tem Meu Deus Olha esse menino Será que eu vou derrotar ele? O que? Você entrou numa ruta? What? Ele quer uma estrela cadente Eu quero 3 milhões de inscritos Pronto Fiz o desejo Aqui Eu vou mostrar pra vocês O poder da leopardo Primeiro Primeiro ataque é o Z Que ele faz o movimento Ele soltou Um meteoro Logo Tá explodindo tudo E olha só Esse outro aqui É um chute Que tem um giro Nossa Eu quero ver o Estevão Usando esses poderes Contra alguém Uma pessoa Uma pessoa? Isso Quero ver se Estevão Ganha a luta O que? Uau Foi você que fez isso? Foi Eu quero fazer isso Coelhinho Estevão Calma Calma Que você Você vai ser de treinamento Tá bom Não Dá logo uma fruta aí Pra gente comer Vamos lá Eu vou pegar uma fruta Pra uma de vocês Me sigam Aê Finalmente Eu vou ter super poderes Pronto Tô 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 Vai sair Entrei no meu barco De chapéu de papel A minha tripulação Ai Como assim? Por que a água dá dano? Porque a mina tá com uma fruta Ah Não A gente tá saindo da ilha do Brookhaven Tá indo pra ilha do Minecraft A ilha dos macacos Olha só Tem ali ali Será que eu posso lutar contra ele? Vai Estevão Vai Olha só Aqui eu vou virar Yeah Bora Meu Deus do céu Eu virei o meu pardo Olha pra trás dele Chatinho Meu Deus Destruiu Com um golpe Ele digitou alguma coisa Eu acho que foi hippie Ele falou Ah mano Aqui ele Me desculpa E aqui tu pode conseguir a tua fruta A tua fruta mítica Eu não sei onde acreditar Porque ele corre muito rápido Finalmente O Estevão nos trouxe Pra um lugar Onde eu e a Miri Podemos comer A nossa primeira fruta E ficar com super poderes Igual a ele Compra pra gente A fruta dourada mítica Calma Miri É tome Eu não sei qual vai vir Ah Fruta dourada mítica Fruta dourada mítica Vamos lá Vamos lá Fruta dourada mítica Ih Vamos lá agora Oh O que? A fruta da magma Isso é terra com matinho Eu não como terra Eu como Eu como Me dá Que gosto será que tem? Ela é muito forte Vamos lá Miri Tu quer essa fruta magma? Sim Por favor Eu quero ser pro Olha só Ele tá falando Alguém pode girar pra mim? Eu giro Mila É girar uma fruta Meu Deus Ah Achei que era girar a bonequinha Pega E já Peguei A fruta caiu O que você deseja fazer com esta fruta? Comer Plantar Fazer uma salada de frutas Uau Amei a capa rosa dele Outro Meu Deus Não Isso Eu vou lutar Já Meu Deus Ele é muito forte Vai Estevam Uou Ele tá chutando O tigrinho Não pode chutar ele mais E agora O que vai acontecer? Ele tá com muita pouca vida O menino sol Versus Yes O Leopardi ganhou Não acredito Foi bem difícil Ele voltou querendo vingança Eu vou correr daqui Eu vou comer minha fruta escondida aqui Pra gente descobrir o poder Meu Deus Meu Deus O mundo destruindo ali o mundo Vai lá Miri Come a magma Pã 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 Ai meu Deus O leão aqui Come Comendo frutinha Quanto rei Estão lutando E agora o super poder da Miri Vai ser revelado Fruta magma ativada Sim Lounge de magma Tá bom Tu tem o primeiro nível Sim Também é essa Miri Eu vou tentar de novo com Com O rei delas Mas tem o nível 20 Miri Agora tu pode testar O teu novo super poder Derrotando esses bandidos Derrote 5 bandidos Passa tudo Passa tudo Passa tudo Toma 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 Você não vai me Como é que bate Você não vai lá me defender Nossa Miri é uma mulher elástica Uh Como é que eu saio desfilando assim É o teu poder Pega ele Miri Pega ele Olha só um choquinho Um choquinho Ah O teu me derrotou Olha só Miri Também tem essa fruta veneno Tu quer ver Veneno Olha só o que ela faz Uh Fiz uma magma do purple E aí eu posso ter mais poderes assim Olha só Uma bola gigante Então é essa Ai Ai Nossa Ficou muito roxo Eu amei esse poder E esse poder também Tem uma transformação Eu tenho que estar furando o máximo Ali no medidor de fúria Deixa o like antes do medidor de fúria Atingir o máximo Deixa o like Em 3 2 1 Deixa ele Vai lá Vai lá Deixa o like Já Que Olha o tamanho disso Nossa Ele virou um dragão Olha só O bandido está até com medo Ai Ele foi me atacar Que massa Agora eu vou voar Adeus Ai Que legal E eu vou ativar um poder Que vai pegar a linha inteira Olha só isso É tipo uma bomba No arminho de veneno E essa aqui É a fruta daquele poder Olha só como ela é Uou É uma fruta de caveira E agora Eu vou testar Essa fruta aqui Que é uma das melhores Do jogo A fruta da massa E agora Eu vou testar ela Como é Como é Olha esse braço enorme Ai não 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 Super Ela está despertada E demorou muito Para deixar ela assim Au E aí Ai 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 O céu Foi jogado Olha só Olha só A luta com ele Não E meu up Foi para o nível 2 Aê Meu Deus O céu O que foi isso? Foi o poder da fruta da massa Meu Deus O que? O céu Virou um pneu O que é isso? Uuuu Nossa Olha o show level Que é militar 7 Vai demorar mil anos Para eu ser pro no Brookhaven E gente Se vocês quiserem A foto desse jogo Com as duas pros Porque elas são muito noob Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Para nos ajudar A chegar em 3 milhões de inscritos Comenta aí o que você achou Do nossa primeira vez Jogando o Brookhaven Bloxfruits Então é isso Um grande beijo E tchau E agora Vamos para a hora Dos abraços E o primeiro abraço Vai para o Tiago Gabriel Ele tem 7 aninhos Ela é de Recife Um beijão Tiago E um abraço E o segundo abraço Vai para o Gabriel Também Só que esse tem 9 aninhos E é de João Pessoa Paraíba Beijo E um abraço E o terceiro E o último abraço Vai para O Enzo Gabriel dos Santos Ele pediu lá no Instagram Da mamãe dele Ele tem 8 aninhos E adora o nosso canal Beijão Enzo E um abraço Se você aí Quer ganhar um abraço Então vai lá No nosso Instagram Arroba só por causa Arroba Milazen oficial Arroba Milazen E comenta Nossa última foto O seu nome A sua idade E onde você mora E é isso aí Você vai aparecer No próximo vídeo No YouTube Só por causa De vocês E aí E aí E aí Obrigado.